E aí pessoal, como a gente já havia prometido, hoje com a Nikon 7200, a gente havia comentado que a gente já fazia a comparação da 7200 com a 7100, que elas podem ser encontradas na nossa loja com a lente 18105 ou 1840, no caso aqui a gente está com a 7100 e a lente 1840, esse é o modelo que saiu de linha para que a nova Nikon 7200 que vem cheio de características ficou no lugar da 7100, você já pode encontrar também em nossa loja com a lente 18105, você pode encontrar com a lente 1840 ou apenas a versão corpo, uma das coisas legais é que os acessórios, bateria, carregador, você não vai ter que se desfazer, se você quer por exemplo comprar o equipamento com mais características como mais fotos por segundo, mais características de vídeo, ISO um pouco mais alto, a Nikon 7200 vem aí para ganhar um mercado gigantesco em relação a Nikon 700, algumas melhorias, a gente vai estar falando para você aqui quais são essas melhorias e se vale a pena ou não você adquirir a nova Nikon D7200. E a Nikon D7200 vem cheia de características, ela vem com o mesmo número de megapixels do que a D7100, ela vem também com 51 pontos de foco, 15 deles do padrão cruzado, então a gente tem uma característica de pontos de foco parecida com a D810, parecida não, é igual a D810 com 15 deles cruzados, o ISO que vai até 25600 e tem agora também um modo que você consegue habilitar na D7200 ou na D7100, o modo de expandir o ISO, você consegue ter uma expansão dele e na D7200, também na D7100 já tinha o modo de foto preta e branca com ISOs mais altos, então você consegue ter uma foto preta e branca e aumentar o ISO até a proporção de 102.400, é o modo que a D7100 já tinha com o ISO um pouquinho menor e que a D7200 veio com ISO muito maior, então te garante aí, é uma qualidade muito boa para fotos noturnas, tá, com fotos, por exemplo, em preto e branco, né, ambas câmeras também não tem aquele filtro low pass, uma das características que a Nikon vem apoiando muito, a Nikon vem sempre dando força para isso, a questão de não ter o filtro low pass, então você tem uma nitidez super assegurada, né, padrão de vídeo é um padrão novo, né, por exemplo, a D7100, ela fazia 1920x1080, né, com 60i, que era o padrão entrelaçado, a D7200, você tem um modo ali de você mexer na área da imagem e botar, por exemplo, o fator de corte para 1.3, né, ambas câmeras aqui, quando você bota qualquer lente, você tem que multiplicar por 1.5, mas na D7200, se você quiser, por exemplo, ter uma qualidade de imagem no vídeo superior, até para vídeos, por exemplo, de slow motion, vídeos com movimentos, né, onde você queira captar aquele frame certinho e depois fazer um modo diferente, como os low motion, stock motion e tal, esse tipo de coisa, a D7200 tem características de você diminuir a área do sensor, né, a gente sabe que qualquer lente que você botar nesse tipo de câmera aqui, DX, você tem que multiplicar por 1.5, né, mas na D7100 e na D7200 tem o que a gente chama de área de imagem, se você diminuir esse padrão de sensor ali, né, ela vai trabalhar com 18 por 12, né, por exemplo, a área da imagem aqui é 23 por 15, é o padrão, só que se você botar para 1.3, trabalha com 18 por 12, diminuir na área da imagem, tudo bem que você acaba perdendo um pouquinho de luz, perde um pouco da qualidade de imagem, só que você ganha outras características, né, uma delas é o vídeo, o vídeo você consegue na D7200 trabalhar com 1920 por 1080, é o padrão Full HD, agora com 60p, que é o padrão progressivo, né, que o pessoal, por exemplo, de câmera de cinema, como a Canon C300, C100 faz, por exemplo, sei lá, num casamento, né, o cara faz um vídeo, tá fazendo o vídeo, ele quer pegar um frame daquele ali, transformar numa foto e ter qualidade, na D7200 você consegue, tá, até porque o vídeo é no padrão progressivo, então ela faz 60p, né, quando você habilita aí esse fator de corte, 1.3, então você diminui um pouco da área da imagem, né, e tem uma qualidade maior em relação a você captar um frame, um vídeo, né, e pegar a foto e fazer uma ampliação. A 700 ela também faz, ela faz 1920 por 1080, só que ela faz com 60i, que é o padrão entrelaçado, tá, mesmo na área de imagem é maior. Olha, o que a gente tá, o que a Nikon fez aqui em relação a diferença desse tipo de coisa, né, a Nikon, por exemplo, ela diminui a hora do sensor, né, pra que você tenha uma qualidade de vídeo maior e fez com que você, por exemplo, abra mão aí, por exemplo, de ISOs altos, né, então é uma aspas aqui, né, se você quer, por exemplo, trabalhar com a qualidade máxima do vídeo, né, é interessante que você tenha bastante luz, apoio de bastante luz, né, não adianta nada você ter um sensor, é, um pouco menor, menor do que ele é, né, não é 1.5 mais, agora vai ser 1.3 se você quiser trabalhar com vídeo em definições maiores. É o sensor basicamente com fator de corte de 1.3, né, então você tem que ter bastante apoio de luz e abra mão de ISOs altos, ou seja, é uma excelente, assim, escolha, né, se você quer fazer um vídeo em externa, né. E lembrando também, a Nikon D7200 ganhou um menu específico só pro vídeo, então a gente vai achar lá, como a gente tinha na 700, né, a gente vai mostrar pra você aqui no passo a passo depois do close-up, que ela ganhou um menu pra vídeo, então você tem ali muitas das definições que você consegue fazer de forma mais fácil, né, ela ganhou alguns modos também que você consegue habilitar alguns dos recursos que se encontram no menu de vídeo pra aquele botão FN, que é o botão de função, então qualquer ajuste que você queira fazer, você consegue apertar aquele FN e trabalhar com uma função ali mais fácil sem ter que entrar no menu, né, é uma das características legais da própria Nikon em relação a fazer vídeo, tá. Só lembrando aqui que aquela abertura elétrica do diafragma, que a gente encontra em câmeras tops, né, como a D750, a D810, ainda não tão presente nesse tipo de câmera, tá, então se você quiser fazer, por exemplo, um vídeo em situações externas, onde tenha bastante luz e tal, é imprescindível aí a questão de um filtro ND, que pode ser um filtro que você consegue graduar a quantidade de luz que entra pelo objetivo, é um investimento legal se você pensa em comprar esse equipamento tanto pra foto, tanto pra vídeo, filtro ND é legal também pra foto de cachoeira, né, foto que você queira abaixar um pouco mais a velocidade e pegar aquele esfumaçado da cachoeira e tal. E só lembrando que essas Nikons, a D7200 e a D700, ainda não possuem a abertura elétrica do diafragma como você encontra nas tops linhas da Nikon, o modelo Nikon D750 e a D810. Então ainda você tem que investir naqueles acessórios como um filtro ND, né, porque tem vários filtros NDs, então tem graduações diferentes, tem um que são variáveis que você consegue encontrar na nossa loja. A gente é distribuidor oficial da Kencutokina, que é uma empresa que distribui esses filtros aqui no Brasil, aqui no Rio, tá? E se você quer, por exemplo, controlar alguma das informações no vídeo, você ainda tem a abertura, a velocidade, né, você consegue controlar o nível de velocidade aqui, se não me engano ela vai até 1 barra 50, né, na velocidade mínima aí em relação a você diminuir o tempo de obturador, no caso, tá? E consegue controlar o ISO, né? Na D700 você consegue controlar o ISO até 12800 e na Nikon D7200 você consegue controlar o ISO até 25600, lembrando que você tem um modo expansivo, mas é um modo muito usado para foto PB, né, a foto preta e branca. Até porque o nível de gravação se torna um pouco mais evidente em ISOs altos, tá? A gente não falou, mas o ISO nessas câmeras aqui ainda é legal que você use até 6400 para que você não tenha grandes ruídos na imagem, né, caso você queira ampliar e tal, esse tipo de coisa. E um dos novos recursos que faz com que a D700 seja bem superior em relação a D700, tá? É na questão de fotos por segundo. A Nikon D7200 vem com uma característica legal que ela consegue fazer em RAW, né, ou seja, um arquivo grande e tal, que gera até 30 MB em relação à imagem. Nada mais, nada menos do que 18 fotos. Isso você usando os 14 bits, né, de profundidade e tal, é aquele padrão que você consegue não ter perca em relação ao pós-edição e tal. Imagina que você faça uma foto com ISO 100 e queira clarear até ISO 6400 e tal com qualidade. É nesses 14 bits que você usa, né? Ou seja, a D700 vem com nada mais, nada menos do que 18 fotos em RAW. É uma câmera super rápida, é uma câmera muito, assim, esperada, assim, para a pessoa que quer um bom custo-benefício para trabalhar com fotos de jornalismo, né, fotos rápidas, esportes, né, esse tipo de coisa. A Nikon vem surpreendendo, né, com o modelo da linha DX, é o top de linha DX, mas com uma câmera muito rápida para fazer 18 fotos em RAW, né, em relação a D700 que fazia 6 fotos por segundo em RAW, você usando aí os 14 bits, né, de profundidade. Então tem até uma questão legal, diferente, que lembra que a gente falou do vídeo, a questão de área da imagem? Se você diminuir a área da imagem em relação a D700 ou em relação a D700, você consegue fazer o número maior de fotos por segundo. Mas aí tem aquela questão que você acaba perdendo um pouco de qualidade, né, porque o sensor estoura um pouquinho menor, né, então faz com que você tenha um apoio de bastante luz, não possa usar ISOs tão altos, né, em relação a não granulação, tá, se você diminuir a área da imagem em relação a 7200, em RAW ainda, com 14 bits e tal, você pode diminuir para 12 bits, né, mas com 14 bits, você consegue fazer em RAW, né, com uma área da imagem de 1.3X, 27 fotos em RAW, então você tem uma qualidade aí em relação a fotos por segundo bem superior em relação a D700, que faz mais ou menos 6 a 7200, nesse padrão aí também, tá, é uma das características novas, faz com que a 7200 seja muito assim esperada, né, é uma câmera muito comentada em vários reviews, fóruns, né, e a 7200 faz isso aí, são 18 fotos no arquivo RAW com 14 bits de profundidade, é uma câmera muito esperada aí pelo usuário Nikon, né. Bom, a gente está aqui com a 7200, a gente está com a proposta aqui de mostrar, né, é uma das entradas, né, que ela tem, a gente vai virar depois para que você possa ver, tá, a primeira delas aqui é uma das características legais que você encontra na Nikon D7200, a Nikon 700, que é o slot duplo para cartão, faz com que ganhe até um pouco mais de mercado em relação a Canon, né, em relação a segurança, né, a gente vai ter três modos, a gente vai mostrar no close-up, que você consegue ter ajustes diferentes aí, ou seja, utilidade diferente para que você use dois slots e tenha mais segurança em relação aos seus dados, tá. Na parte lateral que também a gente tem um Nzinho aqui, ó, que é uma das características novas que a 7200 veio, né, que é o padrão de NFC, então ela consegue se conectar com televisores, né, com a mesma tecnologia, né, sem uso, por exemplo, de nenhum programa, como o Nikon App, né, que é o padrão da Nikon para você transferir dados, que a 7200 também tem, né, foto, é questão de visualizar foto, vídeo e tal, esse tipo de coisa, na verdade mais foto, vídeo, Nikon ainda deixou a desejar em relação a esse aplicativo, então você consegue até bater fotos, né, você tem uma espécie de aplicativo lá que você bate a foto e você visualiza as fotos, manda para a rede e tal, esse tipo de coisa, então a gente vai mostrar para você agora no menu dela esse slot duplo, né, e o que você consegue fazer com a Nikon D7200. Bom, a gente vai ligar aqui para que você possa ver, ó, em menu, né, a gente tem menu, ó, é de disparo de foto, né, a gente vai aqui, ó, função atribuir cartão, né, no compartimento 2, no caso, né, a gente tem 3 modos aqui específicos, né, o primeiro deles é de sobrecarga, né, que pode ser usado como espaço de armazenamento extra, né, então você pode fazer com que a imagem do cartão 1 grave no 2 também, né, você consegue ter um modo de backup aqui, você pode salvar as informações no segundo cartão, né, é, então você tem um modo legal aqui de backup, ou seja, você, por exemplo, gravou no primeiro slot, né, e quer fazer um backup pro segundo, né, você consegue nesse modo aqui, basta ver os dois cartões e apertar nessa função, ele vai instantaneamente gravar pro outro cartão, tá, a gente tem aqui o terceiro modo que você consegue gravar, uma copy em RAW e uma outra em JPEG, tá, é, bom, continuando aqui no menu, a gente vai a gente tem aqui embaixo, ó, é, a área da imagem, é um dos ajustes que a gente falou que é uma das coisas importantes que a Nikon 700 tem e a 7200 também veio aperfeiçoando um pouquinho mais, né, então a gente tem aqui dois padrões, né, aqui é o padrão de área de imagem, que é o padrão normal, 24 por 16 e o padrão 18 por 12, né, então a gente, assim que habilitar esse modo aqui, esse modo também pode ser pré-determinado no botão FN, né, basta você ir lá nos ajustes do botão FN e fazer com que essa área da imagem, é, faça com que você apenas aperte no botão FN e tenha essa resposta mais rápida, tá, e a gente se habilitar esse modo aqui, ó, de 1.3X, por exemplo, o que a gente vai ter? A gente vai ter o maior número de disparos de fotos por segundo, né, é, aquela característica de vários frames por segundo, que ela consegue nesse modo aqui de 1.3 fazer em RAW até 27 fotos, né, é um número bem surpreendente aí em relação a 700, que não tinha essas características, né, e que se a gente botar na área da imagem padrão, mesmo 24 por 16, ela ainda consegue fazer 18 fotos em RAW, né, é, então você consegue alternar esses dois modos aqui, é um modo interessante, é um modo que vale a pena você, é, é, mexer um pouquinho mais, né, pra se entender, tal, é, até porque, mas lembrando que você, por exemplo, colocando no 1.3 aqui, ó, você perde, assim, um pouco da área do sensor, né, a área da imagem lá diminuída, então faz com que você tenha que ter auxílio de bastante luz, né, pra que não tenha perca de qualidade de imagem e não use ISOs tão altos, né, então, você tem que tomar cuidado na questão do ISO também, caso tu queira habilitar esse fator de corte pra 1.3X, né, é, uma das características legais também que você consegue usar junto com a área da imagem, é, quando você mexe, por exemplo, na, na, na gravação em RAW aqui, né, então imagina que você tenha posto lá, por exemplo, é, 24 por 16, é o padrão, né, o padrão DX, né, você consegue botar aqui, ó, em, o que a gente chama de profundidade Bits in F, né, no arquivo RAW, isso aqui a gente, é, vai ditar, na verdade, uma qualidade em específico, né, se você não quer, por exemplo, ter perca de cor, é questão de ruído, né, você queira, por exemplo, fazer uma foto com ISO 100, né, aumentar, clarear até ISO 6 ou 400 com qualidade em programas como Lightroom, Photoshop, né, esse tipo de, de menu aqui em específico que te ajuda pra isso, se você botar aqui em 14 Bits, é porque você quer realmente o máximo de qualidade de imagem, 12 Bits você tem aí imagens, é, mais compactadas, né, vamos dizer assim, né, é, e você consegue ter o maior número de fotos por segundo, lembrando, se você colocar em 12 Bits aqui, você consegue aumentar, expandir o número de fotos por segundo, né, e você consegue também ter uma boa qualidade de imagem, em testes, assim, a gente, é, já conseguiu ter provas que os 12 Bits funcionam muito bem, tá, não é, não é em toda câmera que você tem esse recurso, né, a gente já mostrou, por exemplo, que a 5500, 5300 já tem, são modelos novos da Nikon, então você consegue, nesse gravação em NEP, aqui em RAW, ter um auxílio aí de coisas legais, né, que você consegue ou entregar uma imagem pra um cliente, né, que esse padrão de 14 Bits é feito pra isso, né, o máximo de qualidade de imagem, ou imagens, assim, corriqueiras normais que você queira apenas registrar com uma boa qualidade de imagem também, né, é, o modo legal também que você encontra aqui nas Nikons, né, é, em relação ao balanço de branco, a gente vê aqui que no automático a 700 já tinha esse modelo também, só que você tem aqui o automático, né, que ele vai pré-determinar o tipo de luz você tá usando no ambiente, se é lâmpada, se é lâmpada fluorescente, se é incandescente, se é flash e tal, né, só que a gente tem aqui um modo, ó, que é o modo normal, né, e o modo 2, que é manter cores quentes da iluminação, então você consegue realçar ainda mais a cor, né, assim, de objetos muito vermelhos, com bastante contraste, então ele realça as cores mais evidentes, assim, do próprio ambiente. E um modo legal, chamando atenção aqui também, nesses modos aqui de balanço de branco, é esse modo aqui de fluorescente, porque a gente, até na própria Paixão Câmeras, a gente tem inúmeras possibilidades de você comprar kit de iluminação, né, com lâmpada fluorescente, aquela lâmpada branca, que é mais comum que se vende no mercado aí, é que a gente tem distribuição, então aqui a gente tem, ó, sete ajustes, né, pra cada tipo de luz, né, ou seja, lâmpadas de vapor de sódio, né, fluorescente branca, que é um pouco mais quente, né, fluorescente branca normal, tem aqui a luz fria, que é mais encontrada em nossa loja, né, então alguns ajustes aqui, que você consegue realmente, é, ter algum tipo de serventia, tá, e também aqui a gente tem luz solar direta, flash, né, lembrando que a, se você quer, por exemplo, mexer com balanço de brancos, uma das coisas que faz com que a luz seja mais perfeita possível, flash, é o item que faz com que a luz fique mais real possível, né, a gente sabe que a luz fluorescente, aqui a luz branca, ou incandescente, ela muda um pouquinho, né, em relação à cor, a fluorescente, ela puxa um pouquinho mais pro tom esverdeado, é, existe até filtros específicos, pra que você corrija esse tipo de, de cor esverdeada, né, ou a gente pode aqui, no pré-ajuste manual, é o que a gente chama de bater o branco, a gente consegue ter um modo aqui legal, pra que você tenha o branco certinho em relação à sua imagem, tá, então a 7200 vem com alguns ajustes que a 7200 já tinha, a gente fez questão de passar aqui, pra que você possa realmente conhecer, né, um outro modo legal aqui, ó, é o padrão daylight, que você consegue habilitar, né, você tem uma qualidade de imagem boa também, alguns filtros, né, HDR, que agora você consegue fazer, é, com série de fotos, né, a gente, se você compra, por exemplo, uma D5300, uma D5500, né, ele faz apenas uma foto, aqui você consegue fazer uma série de fotos, ele vai juntar, basicamente, três imagens aí, e te mostrar uma foto com modo, é, com alcance dinâmico maior, né, então ele junta e te dá um contraste diferente, é uma das características diferentes quando você adquire um corpo de uma câmera como a 700, né, que, além de ter esse modo aqui em específico de HDR, mais questão de ISO e tal, ela tem um corpo mais forte, uma vida útil maior, é uma câmera realmente mais resistente, a bateria dura mais, entre outras coisas, tá, a gente já vinha aqui também com controle de vinheta, a gente também encontra na D5500, né, na D5300, tem um modo bem parecido também, tá, padrão baixo, normal e alto, né, ou a gente pode ainda habilitar a redução de ruído pra longa exposição, né, se você quiser fazer uma foto, por exemplo, com uma longa exposição, né, ISOs altos e tal, você consegue habilitar, ele te dá menos ruído na imagem, tá, a gente tem aqui também um modo de redução de ruído em ISOs altos, ou seja, não é em longa exposição, é em ISOs altos, onde você quer realmente fazer a foto em teoria na mão, né, ou com o auxílio de um tripé, mas não é em longa exposição, aqueles modos que você deixa a câmera no boob, né, que espera 30 segundos pra bater a foto e tal, a gente tem um menu aqui em específico só pra configuração do ISO, a gente pode, no modo de foto, no modo de vídeo a gente vai mostrar também, é, pré-determinar aonde que meu ISO pode ir, né, então a gente tem aqui, por exemplo, ó, o controle automático da sensibilidade, a gente pode deixar ele ligado aqui, a gente pode pré-determinar se eu quero que o ISO, por exemplo, ela vá até, é, vamos botar aqui, 6400, ou seja, ele não passa daqui, eu não posso fazer nenhum ajuste, mas ele não vai passar desse ISO 6400, a gente pode pré-determinar aqui também velocidade mínima do obturador, né, alguns ajustes legais aí, se você quer realmente fazer uma foto com ajustes mais rápidos, né, você sabe das configurações certinhas de abertura, velocidade, ISO, então você trava a câmera nesse tipo de característica. A gente tem aqui também o acesso de disco de comando de ISO alto, né, a gente pode deixar ele ligado aqui, depois a gente vai mostrar como é que faz certinho aqui nessa telinha de cima, porque assim que eu botar aqui ligado, né, ele já deixa com que eu faça com que o ISO vá até padrões de 102.400, né, porque o ISO máximo aqui nativo e tal, desse tipo de câmera da 7200, vai até 25600, então se a gente habilitar aqui, apertar esse botão de ISO e rodar esse padrão aqui do diafragma, o ISO realmente vai à sensibilidade mais alta, então você consegue ter ele ligado ou desligado, aí vai do seu critério, a gente achar importante porque a 7200 vem com um menu específico para controle de ISO, né, um modelo um pouco mais completo em relação às características, né, aqui a gente tem como habilitar aquele controle remoto que a Nikon vende à parte, o MLL3, né, a gente tem aqui o padrão de múltiplas exposições, ele consegue bater até nove fotos, três fotos, né, ele consegue bater até três fotos, você consegue fazer algumas das múltiplas exposições aí, bom, disparo com intervalômetro, né, o modo que vale a pena você se informar um pouco mais, né, o manual da câmera fala um pouquinho mais, né, a gente tem aqui o intervalo entre as fotos, aqui o número de intervalos e fotos de intervalo, né, e a suavidade de exposição que a gente já encontrava na D700, na D5500, tem esses modos também, bom, esse aqui é o menu de foto, né, o menu de foto que a gente passou bem rapidinho para que você possa acompanhar e ver basicamente o que mudou aí em relação à sua D700, né, a gente vai passar aqui o menu, ó, é de vídeo, né, uma coisa legal que a Nikon fez um chamativo bom aí, que é o menu de disparo só para vídeo, né, então a gente tem aqui a nomenclatura dos arquivos, como a gente pode botar, né, não é tão importante, a gente tem o destino aqui, se a gente quer gravar no compartimento 1 ou no compartimento 2, aqui a gente tem um modo legal, que a gente vai mostrar para você como é que faz que esse padrão de gravação aqui, ó, que é o padrão 1920x1080 com 60p, seja habilitado, né, ou seja, para que eu possa habilitar isso aqui, eu tenho que fazer com que a área da imagem seja um pouquinho mais compacta, né, diminuída, né, aqui está com o padrão de área DX, né, então ele vai até 1920x1080 com padrão 30p, né, que é o padrão progressivo, né, mas se você quer, por exemplo, fazer com 60p, até para que você consiga fazer, por exemplo, slow motion e tal, esse tipo de coisa, a gente vem aqui em área da imagem e diminui para 1.3x, que o sensor já fica com 18x12, a gente habilitou aqui, ó, a gente vai agora aqui no tamanho de, tamanho e qualidade de gravação, né, repara que já ficou aqui 1920x1080p, né, com 60p, no caso, a 700p, ela tinha a característica de chegar a essa qualidade de vídeo 1920x1080p, mas com 60i, que era o padrão entrelaçado, então, você não tinha o padrão progressivo, que é um padrão que tem a qualidade um pouco melhor, até em relação aos televisores de LED, hoje em dia você só tem televisor com padrão P, que é o padrão progressivo, o i já se tornou um projeto um pouco mais antigo, tá, mas não tem problema, o padrão i também roda num televisor antigo e tal, só que aqui você consegue ter uma qualidade maior, né, ou seja, melhor, se você quiser pegar de um frame, ou seja, de um vídeo, uma foto e fazer uma ampliação, tá, você pode fazer esse teste aqui, esse padrão de entrelaçado progressivo faz com que você tenha uma qualidade maior, uma das características que você não consegue, por exemplo, com esse padrão 60p aqui, é aquele padrão serrilhado, né, aquele defeito que você tinha quando você filmava em 60i, que era o padrão entrelaçado, então, quando você dava o pausa na imagem, não ficava aquele serrilhado, o P já é o padrão que você consegue ver exatamente o take lá parado certinho, se você quiser pegar um take desse vídeo e fazer uma foto, isso torna uma das características interessantes, tá, bom, essa câmera, nessa qualidade aqui, com 1980, como você aumentou a qualidade do arquivo, da imagem, do vídeo e tal, o tamanho de gravação, o tempo de gravação é diminuído, tá, não sei se ele vai mostrar pra gente aqui, ó, na qualidade de vídeo, mas a gente pode botar aqui qualidade de vídeo normal e alta qualidade, né, a gente sabe que se você habilitar na qualidade de vídeo aqui, alta qualidade, por exemplo, né, e se você botar aqui com 1920x1080, com 30p, ele consegue gravar mais ou menos aí uns 29 minutos, se você habilitar pra 60p em alta qualidade, ele vai diminuir pra 10 minutos e tal, ou seja, o tempo de gravação, limite máximo aí, no que você consegue fazer um vídeo com a Nikon D7200, tá, é, passando aqui a gente tem a sensibilidade do microfone, é um item que vale muito a pena se você quer, por exemplo, gravar com o microfone interno da câmera, é muito importante que você coloque ele manual e ajuste a sensibilidade certinho, ele vai até 20 aqui, ó, acho que 10 já fica legal pro ângulo, né, pra aproximação que a gente tá falando aqui, pelo grau no qual a gente tá falando, né, sem que ele dê muita pancada aqui no vermelho, a 7200 vem com ajuste novo também, que esse padrão aqui de resposta de frequência, a 7100 não tinha isso, então você tem aqui uma resposta de frequência em relação a tua voz, né, ou seja, se você quer um ângulo mais amplo, né, de longo alcance, onde o microfone da câmera se molda a uma angulação aí de 120 graus, né, pra pegar um ângulo maior em relação ao áudio, ou alcance vocal, né, de duas, três pessoas falando aí, então você consegue ter, ó, esse controle aí mais fácil, isso assimila muito alguns gravadores, né, como o Tascam, como o H4, que você consegue fazer esses pré-ajustes no próprio gravador, então a Nikon 7200 vem com alguns ajustes legais aí na parte do vídeo, tá, a gente tem aqui o padrão de redução de ruído do vento, a gente pode habilitar ou desabilitar, aqui a área da imagem que a gente já mostrou, a gente consegue ter aqui o balanço de branco, né, você consegue cada tipo de luz que você queira trabalhar e tal, esse tipo de coisa, o Pictor Control, né, que é um modo legal pra que você consiga realçar as imagens, né, nitidez, contraste, né, isso tem de praxe nas câmeras da Nikon, desde a linha de entrada, a linha DX, né, aquela A7200 e tal, a linha top aí, a gente tem no vídeo também a opção de reduzir o ruído, né, ISOs altos, a gente pode botar alto, normal, baixo, a gente pode configurar as informações assim pro ISO, né, configurações padrão, mesmo, basicamente alguns ajustes bem parecidos com a, com a questão de foto, né, só que ganha um menu específico pra vídeo, então a gente consegue habilitar aqui a sensibilidade máxima, até onde consegue ir o ISO, né, e se a gente consegue, se a gente consegue habilitar também o controle automático do ISO no modo M, né, aquele modo que a gente já explicou em relação a foto, que você, que você consegue botar ISOs aqui maiores do que 25.600, então basta apertar o ISO aqui e rodar o padrão aqui do diafragma, que ele vai pra 102.400 ou um ISO um pouco mais alto, tá, bom, esse aqui é o ajuste do menu de disparo pra vídeo, tá, é, ganhou, a Nikon 7200 ganhou um menu só pra isso, tá, então é uma câmera muito melhorada aí pras questões de vídeo também. E chamando a atenção aqui no menu da 7200, no menu de configurações personalizadas, né, na parte do foco aqui, ó, a gente consegue também escolher aqueles grupos, né, predeterminados de pontos de foco, né, a gente tem aqui o padrão de 51 ou 11 pontos de foco, né, quando a gente coloca uma lente e aperta o botão lateral aqui, onde você consegue botar aonde você quer o foco e tal, esse tipo de coisa, você consegue escolher de 9, 21 ou 51 pontos de foco, é, pra que você trabalhe aí com um maior controle, né, da onde você quer o foco certinho. É, a gente tem aqui, ó, alguns modos também legais, a gente vai, aqui são modos já conhecidos, né, que a 7100 já tinha, né, é, o modo legal aqui é o modo de flash, a gente consegue aqui, ó, ter no modo de flash, esse controle de flash para flash embutido, ou seja, esse flash pop-up aqui, esse flash que eu uso, é, eu posso usar esse flash pra disparar outros flash da Nikon, né, funciona com a USB 700, com 910, com 900, com 800, né, é, esse flash pode ser uma unidade master, né, ou seja, é, ele pode ser usado pra disparar outros flash, flash em conjunto, né, quando você habilita esse modo aqui, ó, o modo de comando, né, então você botou aqui modo de comando, então você consegue, é, moldar aqui, né, ó, se você quer o flash em TTL, ou se você quer em manual, e ajustar aqui a compensação de exposição do flash, ou seja, a força na qual esse flash pop-up aqui, esse flash interno, é, vá disparar, tá, então a gente botou aqui, ó, manual com barra 2, né, a gente pode, por exemplo, imagina que você tenha um USB 700, por exemplo, né, você queira trabalhar ele no grupo A, você queira trabalhar ele com manual também, então você consegue moldar, você pode moldar por aqui, basta configurar no canal certinho o flash, então você consegue mudar a potência dele por aqui, né, e fazendo com que ele dispare a luz, é, pelo flash, ou seja, com o flash master da D7200, o flash pop-up comandando ele, então a gente tem a mesma função aqui no, no grupo B, né, tem o grupo A e o grupo B, e que você consegue predeterminar o canal onde esse flash master vai disparar, então a gente tem aqui, além do manual, do padrão TTL, ele faz em TTL também, ó, a gente pode botar aqui o modo, o modo da flash embutido, ele em TTL, né, a gente tem aqui uma compensação de exposição também, ó, se não me engano vai até mais 3, isso mesmo, mais 3 e até menos 3, é, então você consegue também disparar em TTL, a Nikon 7200 mostrando aí grandes, é, é, diferenças, qualidades em relação a modelos mais básicos da Nikon, 3200, 3200 não tem esse flash, esse modo aqui de comando de flash embutido, então a gente tem, além do TTL aqui e do manual, o padrão AA, né, que é o padrão automático, ou seja, faz com que dispare qualquer flash, né, isso no modo manual também, você consegue ajustar uma compensação qualquer, então a Nikon 7200 também tem esse controle de flash embutido, né, ou seja, essa unidade master para comandar outros flashes aí. Bom, passando aqui, a gente tem o padrão de controles, né, onde você consegue atribuir o botão FN, né, isso aqui é um modo específico para foto, tá, então você consegue, por exemplo, é, no ato de, tem dois ajustes aqui que você consegue fazer, se você quiser, por exemplo, apenas pressionar, você tem essas opções aqui, ó, você pressionou aquele botão FN que a gente vai mostrar para você qual é, tá, aí você consegue abrir o meu menu, você consegue abrir o horizonte e tal, ou se você, por exemplo, no ato de apertar, é, pressionar o botão FN e o disco de comando, né, que é esse disco aqui, ó, do, do, que você mexe no diafragma e tal, aqui já está pré-moldado para que você, é, habilite, né, a área da imagem, DX ou o padrão menor, né, que é, aqui eu escolhi a área de imagem, padrão DX de 1.5 ou 1.3, entre outras, né, quando você pré-molda esse, esse molde, esse, esse recurso aqui, você tem mais recursos em relação a, a controlar as coisas mais rápidas, né, como HDR, é, o modo de, é, retardado de longa exposição, ou velocidade de abertura de um ponto, né, esse tipo de coisa, então tem dois modos, a gente vai mostrar para você qual é esse modo função depois aqui, né. Bom, passando aqui, ó, a gente vai ter aqui no menu de vídeo, né, a gente consegue também, é, ter o menu, um botão de função, tá vendo aqui, é, botão FN específico para vídeo, ou seja, quando ela está no modo de vídeo, aqui na, 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 esse dial aqui de live view, né, é, você consegue ter um, fazer com que esse botão, é, live view, é, fazer com, fazer com que esse botão FN seja um modo de função também para vídeo, né, então ela ganhou um modo aqui de controles rápidos para vídeo no próprio menu, né, é, bom, Nikon 7200 vem cheio de características aí, na hora de comprar é muito importante que você, é, é, configure certinho essas informações, até para que você possa ter o máximo de resultados aí, é, uma das diferenças que você vai achar em relação a 700, é que no ato de apertar esse botão aqui, ó, o botão de informação, a 700, ela vai abrir inúmeras informações aqui para que você ajuste mais rápido, a 700, ela já molda aqui, num, num, tipo menu mesmo, né, é, algumas coisas que você consegue fazer, né, então você não consegue aqui, por exemplo, é, mexer, por exemplo, em ISO, né, o ISO não está habilitado para esse modo aqui, né, então o ISO está aqui na frente, né, a gente só está falando porque a 700 você conseguiria mexer nesse menu inteiro aqui, em relação a, a, a controlar algumas informações de imagem, né, tipo de arquivo, né, é, características, por exemplo, de HDR, ponto de foco, né, esse tipo de coisa, você vai sentir essa, essa diferença, na hora de você apertar esse botão de ir, de informação, né, e um dos recursos que você realmente vai gostar de, de conhecer, né, na 7200, é o novo modo Wi-Fi, que a 700, ela tem mediante a, comprar, né, um, um, uma espécie de, de acessório a parte, né, que a gente chama de, é, W1A, ou seja, você colocaria aqui na entrada GPS e faz com que você tenha, é, esse, esse ato de transferir as imagens para o celular e tal, esse tipo de coisa. A 700 tem até mais, ela tem aqui esse protocolo NFC, que faz com que você transfira para televisões, por exemplo, onde esse protocolo é aceito, né, o NFC, é, a transferência entre dispositivos também, né, você consegue transferir dessa câmera para uma outra câmera que tem um padrão NFC e tem aqui o padrão Wi-Fi, para que você baixe aquele programa, você pode botar na Apple Store aí, Nikon App, ou no Google Play, ou no Google Play, é, Nikon App também, que você vai conseguir baixar o programa e ter aí a, o pareamento, né, você consegue fazer foto, consegue compartilhar as fotos, é, sem cabo, né, é, sem a necessidade de um cabo. A gente tem que ter um modo legal quando você quer ajustar o autofocus, né, você consegue ter um ajuste fino de autofocus, então, se a gente ligar aqui, a gente consegue moldar aqui até mais 20, onde a gente quer o foco certinho, né, então, você tem nesse menu mais fácil aqui, né, a gente tem que ter o padrão de horizonte também virtual, entre outras coisas, né, a Sets 200 é uma câmera que veio cheia de características realmente, a gente teve o menu de retoque, né, mas ele diz aqui que essa opção não está disponível com as configurações atuais da câmera, né, então a gente teria que botar uma lente aqui, um cartão, para que a gente possa editar uma imagem, né, é, bom, a gente vai mostrar para você a parte lateral aí, para você ver, é, o que mudou, não se mudou tanta coisa em relação às conexões, mas é importante que você veja. A gente tem aqui a entrada lateral, né, onde você tem a entrada aqui para você colocar o microfone, né, padrão do mic, microfone, a gente tem aqui o cabo USB, é, lembrando que ela tem Wi-Fi, então, você em teoria nem precisaria do cabo USB, apenas que você queira realmente usar o computador, né, passar bastante imagens, não tenha, por exemplo, uma bateria boa no celular, esse tipo de coisa. Tem aqui o HDMI, que você consegue no menu, é, controlar essa saída aqui, a qualidade que você quer da HDMI, você consegue controlar, tá, uma das características legais que a Sets 100 já tinha também, esse, essa saída aqui para o headphone, para você monitorar como é que está o nível de áudio, né, e tem a entrada aqui para você colocar um padrão de GPS, né, um GPS que a Nikon vende à parte, né, que não é muito comercializado aqui no Brasil, mas se você precisar, a gente traz realmente por aí encomenda, tá, então, tem esse menu aqui, esse, essa parte lateral aqui, é bem parecido com a Sets 100, não se mudou tanta coisa não, tá, a gente vai mostrar aqui a parte da frente, para que você veja o que mudou também ou se mudou, né. Bom, a gente tem a parte da frente aqui da câmera, a Sets 200, sei lá, mudou, é, não se mudou, né, em relação a, a corpo, né, bateria, esse tipo de coisa não se mudou, então, manteve aqui o botão FN, que é aquele botão de função, ele que você consegue, no ato de pressionar, é, configurar algumas informações importantes, né, que você queira ter mais a mão, um pouco mais rápido, né, tá aqui localizado o botão FN, né, a gente tem aqui o botão PV, que é para você pré-visualizar a profundidade de campo, né, você vai perceber que ele faz um barulhinho aí, diferente na câmera, você consegue ver uma, a área no qual tá em foco, não tá em foco e tal, você consegue ter uma pré-visualização da profundidade de campo, né, a gente tem um botão aqui de flash, onde você consegue levantá-lo, né, para que ele possa, é, ter função e tal, para disparar, ou no caso de você colocar um flash externo aqui, no ato de você pressionar ele, ele te mostra algumas informações, tem desde retor de olhos vermelhos, né, modo de segundo a cortina e tal, esse tipo de coisa, a gente tem aqui o padrão BKT, que é o bracket, né, aquele modo que faz três fotos sequenciais, aí você consegue ter um padrão diferente de fotos, é um modo legal também que a Nikon 7200 tem, a 700 também já tem, já tinha, né, a 700 já tinha, aqui a gente consegue ter na parte de baixo, é, uma alavanca, né, onde você queira, por exemplo, preservar o autofocus, aqui ele está habilitado para AF, de autofocus, vou colocar para M aqui, ó, onde você queira trabalhar com foco manual, tá, então, é, aqui é o motor de foco no corpo da câmera, né, propriamente isso, é o motor de foco da câmera, então você consegue botar para AF ou M, se essa função aqui tiver M e além de tiver AF, não faz foco de jeito nenhum, é ele que manda em relação ao foco, né, então a gente vê aqui, a Nikon 7200, super câmera, tá, que você vai encontrar em nossa loja, na Paixão Câmeras. E é isso aí, galera, esse foi mais um review Paixão Câmeras, hoje é a Nikon D7200 e a Nikon 7100, né, então não esqueça de deixar o seu comentário, dar seu joinha, tirar algum tipo de dúvida, deixe no comentário aí que a gente vai realmente responder, né, a sua dúvida pode ser dúvida de outras pessoas, né, a nossa loja fica na Avenida Rio Branco, no número 156, no edifício da Avenida Central, na Sobreloja 239, o nosso site é o www.paixãocâmeras.com.br, um abraço. No próximo review, falaremos sobre a Nikon D750, que é uma das tops de linha que a Nikon fez aí, né, é da série FX, né, a primeira da FX, que tem muitas características no vídeo, então não perca. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri